Muita atividade em que o Orlando e o YouTube tá passando em via... É, tô na boca de G3 a catrovão Nós mete bala em dia de operação Dá dois pro alto e fala que é a tropa do escadão Não vacilei, fui tete a tete e o pé E orientou, deu uma arranjada e o caveirão flutuou Agora sustenta os cria de glocada e de tambor Na boca, tô de glocada e de radium sustenta Nós é a Arabia e até o fã Na boca, tô de glocada e de radium sustenta Nós é a Arabia e até o fã Na boca, tô de glocada e de radium sustenta Nós é a Arabia e até o fã Na boca, tô de glocada e de radium sustenta Nós é a Arabia e até o fã Nós é a Arabia e até o fã Tu na boca de G3 a catrovão Nós mete bala em dia de operação Sim Nós é a vardium Nós e os cria Não vacilei, ficou cria E o cria Não vacilei, foi tete a tete e o pé Na boca, tô de glocada e de radium sustenta Mas é Arábia até o fim Na boca, tô de glocada e de radium sustenta Mas é Arábia até o fim